Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Comidas da Drica. Eu me chamo Adriana Lisca, né? Pra você iniciante, assim como eu, galera, vamos fazer hoje um recheio de mousse de maracujá. Hoje nós vamos fazer uma geleia de maracujá e iniciar o nosso recheio. Vamos finalizar ele, mas o toque final eu vou deixar para o outro vídeo onde a gente vai vir com trufas e recheá-la com esse recheio que a gente está preparando hoje. Então, fica ligadinho nesse vídeo e no vídeo seguinte. Então, vem comigo que eu não vou enrolar muito. Eu vou mostrar os ingredientes bem fáceis pra vocês. Vem! Ó, nossos ingredientes estão um pouquinho aqui mostrados, mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui eu tenho leite condensado, uma caixinha, aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite, aqui eu tenho aquelas barrinhas que a gente compra, acho que é 90 gramas esse daqui de chocolate branco, e aqui eu tenho, é 25, tem mais ou menos 12 gramas de suquinho de maracujá, sabor maracujá, tá? Aquele suquinho em pó. Esse aqui é tangue, pra ser exato pra vocês. Então, esse aqui é pro nosso mousse, que eu falei pra vocês que a gente vai iniciar e vamos finalizar no outro vídeo, mas esse aqui são as igrejas principais. E vai ficar faltando, que a gente vai iniciar no outro, é o emulsificante, onde eu vou mostrar pra vocês o toque final. E aqui eu tenho um maracujá, tá? Esse aqui foi médio, maracujá. E aqui eu tenho essa coisinha aqui, é uma xícara de 240, tem mais ou menos aqui 200 gramas de açúcar, tá? Que a gente vai fazer a geleia. Então, vamos para o passo a passo, primeiro, do nosso recheio de mousse e de maracujá. Ó, aqui nessa panelinha, a gente vai colocar aqui o leite condensado. Agora eu vou colocar o creme de leite, bom que vai dar uma quebrada no doce do leite. Aqui, a gente vai colocar o nosso suco. Ó, vou mexer. Ó, agora eu vou levar o fogo baixo, pra gente mexer e dissolver essas pelotinhas do suco, tá? Que formou aqui. E o chocolate eu vou deixar pra depois, pra poder ajudar a dissolver mais rápido, quando estiver bem quentinho. Ó, galera, e o que que eu faço pra poder ir dissolvendo? Eu vou mexendo, o fogo tá baixo, tá? Vou mexendo e, ó, e sempre passando aqui na lateral, porque aí você ajuda a dissolver essas pelotinhas, tá? Então, quando estiver no ponto de colocar o chocolate, eu vou e mostro pra vocês. Ó, galera, já começou a dar uma borbulhada aqui, agora eu vou colocar o nosso chocolate. Ó, se vocês ainda não é inscrito no canal Comidas da Drica, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra receber todos os vídeos do canal Comidas da Drica. Ó, galera, o nosso chocolate já dissolveu, eu deixei mexendo bem, depois que a gente colocou o chocolate, então tá tudo muito bem cozido. Ó, soltando aqui, ó, soltando aqui, a gente vai transferir pra outro recipiente. Ó, tô colocando nessa travessinha aqui. Ó, galera, coloquei tudo aqui na travessa, né? A gente vem aqui, ó, com plástico firme. Temos que deixar aqui em contato. Aí, antes de levar na geladeira, eu vou deixar esfriar. Depois eu vou levar na geladeira e a gente vai finalizar ele no próximo vídeo. Então, aguardem. E agora vamos sequir para fazer a nossa geleia de maracujá. Ó, galera, pra gente iniciar a nossa geleia aqui de maracujá, que é o nosso maracujá, como eu falei pra vocês, médio. Agora vamos colocar aqui fogo desligado, tá? Aqui vamos colocar nossos 200 gramas de açúcar. Fogo desligado, vamos mexer. Enchendo. Ó, galera, mexi. Agora eu liguei o fogo baixo e vou ficar mexendo. O açúcar vai ajudar a dissolver, vai ficar um pouco líquido, até voltar uma consistência que vai ficar no ponto da nossa geleia. Espero muito que você esteja gostando desse vídeo. Fica ligadinho e acompanhe o próximo vídeo, pra vocês verem a gente recheando aqui as trufas. Como eu já falei, quem não é inscrito, se inscreve no canal. E se você é inscrito, ativou o sininho de notificação e não tá recebendo a notificação dos vídeos do canal Comidas da Drica toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, clica no sininho novamente, desativa e ativa novamente, que é pra poder dar uma atualizada, tá? E deixa like, curte bastante nossos vídeos, comenta na descrição, sempre tô respondendo a galera, e compartilha aí com seus amigos, familiares, grupo de WhatsApp, que ajuda muito a reforçar o canal Comidas da Drica. Ó, galera, sempre ficar mexendo, pra não pegar aqui no fundinho, tá? Ó, tá ficando bonito. Ó, vou deixar só reduzir um pouquinho. Se vocês quiserem deixar nesse ponto também pode, porque o que acontece? Quando ele vai esfriar, ele vai dar uma engrossada, bem legal. Então, se você não quiser muito consistente, pode desligar nesse ponto. Eu vou deixar aqui mais um minutinho, que é pra ficar bem cozidinho, nossa geleia, pra ela poder durar mais tempo. Ó, galera, já desliguei aqui o fundo. A minha vai ficar bem consistente, tá? Porque ela ainda engrossa mais um pouco depois que esfria. Então, vou deixar aqui esfriar um pouquinho, e depois vamos colocar no pote, finalizar esse vídeo. Porque eu quero que vocês fiquem ligadinho no próximo vídeo, pra acompanhar o resto do nosso processo. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e vamos ficando por aqui. Beijos e gratidão a todos vocês. Beijo. Beijo. Legenda Adriana Zanotto